Olá sejam todos bem vindos as lives de hoje, hoje é domingo e tem live para você curtir aqui no youtube, se faltou alguma live já deixa ai nos comentários, e também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no youtube, manda um alô para o nosso amigo Carlos Inácio, lá do Tracunha, Pernambuco, alô Carlos Inácio, sem mais delongas vamos conferir as lives de hoje, domingo 27 de dezembro, vamos conferir as lives que vai rolar aqui no youtube e também em outras plataformas, e as 20h30 teremos a live com Vintage Culture, Vintage Culture, as 20h30 a live que seria realizada ontem, ficou para hoje aqui no youtube e também em outras plataformas, então comenta ai qual é a melhor live de hoje, também as 20h teremos a live com Metallica, Metallica e Antras aqui no youtube, e ai vai perder sua live, deixa ai nos comentários qual é a melhor live de hoje, Janaina Santana, live show com Janaina Santana, as 16h também, aqui no youtube, vamos conferir a próxima live, também teremos a live com Tello Borges e convidados, no youtube e facebook, as 19h, e ai vai perder sua live, vamos para a próxima, e teremos Tereza Cristina, as 20h, Tereza Cristina e convidados aqui no youtube, aqui no youtube, vamos para a próxima live de hoje, as 20h, perdão, as 18h teremos a live com Bárbara B, as 18h aqui no youtube, e as 17h teremos a live com Banda Mombojó, aqui no youtube, Banda Mombojó, as 17h, também no youtube, E ai, faltou alguma live? Se acha que faltou alguma live, deixa ai nos comentários, com o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo, seja muito bem vindo, se inscreva-se, e deixe seu like, e também ative o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo, e você não perder as notificações.